É o MT, viu? Calando o beat, viu? Que desidens é potência Joga tilaki, desi rola, baça Joga tilaki, desi rola, baça Joga tilaki, desi rola, baça Sonu do beat, viu? Sonu do beat, viu? Que desi rola, baça Joga tilaki, desi rola, baça Joga tilaki, desi rola, baça Joga tilaki, desi rola, baça Sonu do beat, viu? Que desi rola, baça Joga tilaki, desi rola, baça Joga tilaki, desi rola, baça Joga de lá, diz e rola, bote Solta que ele bê-tip, nós tô assim 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 Desenrola, bote, joga de latim Ele bate mais doce É o MT, viu? Tauando o beat, viu? Ela tá toda contente Porque vai brotar na base Se depilou todinha Porque ela quer sacanagem Vai novinha essa safada Representa aí então Vai novinha essa safada Aproveita de montão Senta com a xerequinha por cima dos malvazão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Os menor já tá galudo Vai te botar com pressão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Os menor já tá galudo Vai te botar com pressão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Os menor já tá galudo Vai te botar com pressão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Ela tá toda contente Porque vai brotar com a xerequinha por cima dos malvadão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Os menor já tá galudo Vai te botar com pressão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Os menor já tá galudo Vai te botar com pressão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Os menores já tá galudo, vai te botar com pressão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão É o MT, viu? Tauando o beat, viu? Para de princesinha, roupa de mandraka Cai no golpe quem quer, porque as mina é treinada Vem, vem, dá nada, toma, toma, na raba 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 Cara de princesinha, roupa de mandraka Cai no golpe quem quer, porque as mina é treinada Vem, vem, dá nada, toma, toma, na raba Vem, vem, dá nada, toma, toma, na raba Vem, vem, dá nada, toma, toma, na raba Vem, vem, dá nada, toma, toma na rapa Cara de princesinha, roupa de mandraka Cai no golpe quem quer, porque as mina é treinada Vem, vem, dá nada, toma, toma na rapa Cara de princesinha, roupa de mandraka Cai no golpe quem quer, porque as mina é treinada Vem, vem, dá nada, toma, toma na rapa 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 É o MT, viu? Tauando o beat, viu? Essa vida de casado comigo não presta não Gosto das revoada, gosto dos rabetão Pode avisar que o MT tá boladão Tô daquele modelo, tô daquele jetão E agora que eu tô sozinho De decedência, de potência E agora que eu tô sozinho 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 De decedência, de potência E agora que eu tô sozinho De decedência, de potência E agora que eu tô sozinho De decedência, de potência Comigo não presta não Comigo não presta não Gosto das revoada, gosto dos rabetão Pode avisar que o MT tá boladão Tô daquele modelo, tô daquele jetão E agora que eu tô sozinho Se mal caminou, eu de piranha, fudeu claro, e agora eu tô sozinho Se mal caminou, eu de piranha, fudeu claro, e agora eu tô sozinho Se mal caminou, eu de piranha, fudeu claro, e agora eu tô sozinho Se mal caminou, eu de piranha, fudeu claro É o MT, viu? Kawano Beat, viu? Segura calma a emoção Cuidado pra não precipitar Dizia que essa é sua decisão Não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sucada Quando a raiva passa sempre brota lá em casa Simplesmente ela Completamente me enfiado na rabadela Não quero mais nada, só sentada na donzela Que passa, digilando na favela É bom, deu minha pegueira essa perversa Que passa, digilando na favela Tá sentada nela Segura calma a emoção Cuidado pra não precipitar Cuidado pra não precipitar Dizia que essa é sua decisão Não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sucada Quando a raiva passa sempre brota lá em casa Simplesmente ela Completamente me enfiado na rabadela Não quero mais nada, só sentada na donzela Que passa, digilando na favela É bom, deu minha pegueira essa perversa Que passa, digilando na favela Tá sentada nela É o MT, viu? Kawano Beat, viu? Chuas no QGzinho do Bond Festa de artista com as lindas selecionadas Muita perva pra pouco homem E a Jack de milho não pode faltar por nada Bota no QG do Wink tem Várias bandidas pra ficar zen Tô caburando o que deixa bem Tô com o meu lado várias neném Com os B.O. pra abandonar Mas capotã, capua A ponte de que essa perversa é potência E sobe daquela olhadinha Que com a menina fode Porque malandro é balandrinha Sabe que o time que toca A ponte de que essa perversa Vem, sabe, sobe daquela olhadinha Que com a menina fode Porque malandro é malandro Sabe que o Wink te bota Chuas no QGzinho do Bond Festa de artista com as lindas selecionadas Muita perva pra pouco homem E a Jack de milho não pode faltar por nada Bota no QG do Wink tem Várias bandidas pra ficar zen Tô caburando o que deixa bem Tô com o meu lado várias neném Com os B.O. pra abandonar Mas capotã, capua A ponte de que essa perversa Joga a bunda e sobe daquela olhadinha Que com a menina fode Porque malandro é malandro é malandro Sabe que o time que toca A ponte de que essa perversa Vem, sabe, sobe daquela olhadinha Que com a menina fode Porque malandro é malandro Sabe que o Wink te bota Que com a menina fode Música 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 Música